Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Motorspot. Hoje, para ensaio, trago aqui um carro que eu queria muito trazer ao canal. Falo do novo Dacia Duster. Este é um modelo que eu sei que vocês que estão aí desse lado gostam bastante. É um modelo acarinhado, não só pelo facto de ter um preço muito competitivo, mas também por aquilo que oferece. Como dizes em inglês, é uma boa aposta no que toca a value for money. Ou seja, pegamos pouco e a marca retribui muito com um modelo que é bastante competente. Hoje vamos ficar a conhecer esta que é a terceira geração do Duster. Tentar perceber quais é que são as novidades face à geração anterior. E também tentar perceber se o facto de ele estar um bocadinho mais caro se justifica naquilo que ele oferece no final do dia. Por isso mesmo, hoje vamos ficar a conhecer esta terceira geração do Dacia Duster em maior detalhe. E tu estás aí desse lado, se ainda não subscreveste o nosso canal, considera-se subscrever e clicar na campainha para ativar todas as notificações e ficar assim a par do lançamento de todos os novos vídeos aqui do canal. Agora com o canal já subscrito, acompanha-nos para mais um vídeo do canal do YouTube da MotorSpot. Um dos pontos fortes do Dacia Duster é o preço. E embora esta nova geração esteja um pouco mais cara do que a geração anterior, o Duster continua a ser bastante competitivo, não tendo qualquer tipo de concorrência no que é o valor de respeito. Com o preço a começar nos 19.000€ nas versões Essential com motorização GPL, o preço base do Duster poderá subir até aos 22.500€ caso optem pelas versões Extreme e Journey, que são as versões mais equipadas e que no fundo representam as configurações que toda a gente vê nos anúncios publicitários, pois são aquelas que têm mais estilo. E se hoje em dia o estilo é um dos fatores mais decisivos no momento de comprar um carro, este novo Dacia Duster tem que chegar, pois em termos de linhas está um carro muito mais agradável do que a geração anterior, é um carro que tem aqui linhas majoradas. Em termos de tamanho partilha mais ou menos as mesmas medidas da segunda geração, mas aqui esta terceira geração realmente está mais musculada. Na parte da frente temos uma frente muito mais agressiva, tem ar de quase de um concepto, aliás a Dacia antes de lançar este carro lançou um concepto e aqui as linhas mantiveram-se praticamente inalteradas, é um carro que realmente é muito vistoso e depois todas as suas linhas são assim bastante musculadas. Aqui o capô tem umas covas bastante pronunciadas, a cava das rodas também, aqui nas zonas laterais, depois o carro é todo ele aqui revestido por plástico, de notar que este plástico é plástico reciclado, portanto também temos aqui uma pegada ambiental que foi tida em conta na construção deste Dacia Duster, a parte traseira também houve aqui um cuidado alzinha à parte traseira e depois ao longo de todo o carro temos muitos elementos estéticos aqui inspirados no Y, tal como acontecia por exemplo nas óticas da segunda geração, as óticas traseiras tinham aquela forma também Y, que acabavam por se transportar também para esta terceira geração. E no geral eu acho que por fora este Dacia Duster está muito bem conseguido e é um carro bastante agradável a olhar, ao contrário da primeira geração que era assim um bocadinho enfadonha, e só mesmo na segunda geração, ali a meio do tempo de vida da segunda geração, é que o Dacia Duster teve ali um recital que o tornou um carro mais bonito a olhar e que depois continuou aqui nesta terceira geração, o que é de saudar aqui a continuidade no que é o design de respeito que a Dacia tem adotado nos seus modelos e realmente tem carros bastante agradáveis e este Dacia Duster é um exemplo prático disso. Já aqui no interior temos um interior um bocadinho mais espartano do que ali na parte de fora, temos um interior tipicamente Dacia, embora na geração anterior tivéssemos assim um interior muito pobrezinho, este aqui já se nota que houve aqui alguma atenção ao detalhe aqui nas cenas de ventilação, continua aqui o Y, nesta zona das portas, depois aqui esta parte da console central já tem algum design, coisa que não acontecia na geração anterior, era assim um interior muito pobrezinho, muito tristonho, aqui este interior já está mais bem conseguido e até me dá assim um feeling quase de Land Rover aqui por dentro, temos aqui um carro que claramente foi inspirado em alguns detalhes de off-road e nota-se que temos aqui o interior robusto, no entanto a Dacia em algum ponto teve que fazer compromissos, pois para manter o preço deste carro baixo tiveram que ser feitos aqui alguns cortes e algumas escolhas, isso nota-se por exemplo nas escolhas de materiais, aqui em alguns acabamentos, mas claro que todos estes detalhes eu acho que acabam por ser indiferentes para o público-alvo da Dacia. Porque quem procura um Duster, como este, procura um carro acima de tudo barato, prático e que cumpra com tudo aquilo que promete. E este carro realmente olhando aqui para o interior, cumpre com exatamente aquilo que se propõe, pois é um carro que é funcional, é prático, tem algum design, um bom nível de acabamento, embora tenha aqui materiais um bocadinho mais duros, mas depois aqui nas versões mais equipadas realmente temos um carro com tanto equipamento, quase nem parece um Dacia. Temos por exemplo aqui este E-Cred Infotainment, onde já tem hiperligação com Apple CarPlay e Android Car Auto, tudo isto sem fios. Temos um painel de instrumentos, também é totalmente digital, tem um bom grafismo, é personalizável, conseguimos ver aqui diversas informações úteis à nossa condução. É claro que nenhum destes elementos é topo de gama ou de última tecnologia aí no grito. Acaba por ser aqui um E-Cred que tem uma boa qualidade de imagem, mas em termos de hardware, nota-se que existe aqui algum arrasto nas trocas de menus, mas mais uma vez quem compra um Dacia dessa não vai ligar a estes pequenos detalhes. E só o facto de já ter aqui interligação com o Apple CarPlay e Android Car Auto, acaba por ser um ponto muito positivo, pois abstrai-nos aqui do sistema nativo do carro e conseguimos interligar aqui o nosso telefone e espelhar aqui o telefone e utilizar todas as funcionalidades que nós temos no telefone no nosso carro. Isto no final de dia é uma das grandes vantagens destes sistemas de infotainment um bocadinho mais básicos. Depois aqui para a climatização temos aqui estas saídas, tal como eu referi, em forma de Ipsom, que eu acho que resultou muito bem esteticamente aqui neste carro. Temos comandos físicos para a climatização, ponto positivo aqui também para a Dacia. E depois temos também uma série de ajudas à condução, pois este carro, tal como eu referi, está realmente muito bem equipado. Temos desde lane keep assist, cruce de controle adaptativo, temos detecção de pré-colisão, temos ainda leitura de sinais de trânsito, enfim, tal como eu referi, este carro tem tanto equipamento, esta versão que estamos a ensaiar, quase nem parece um Dacia. Mas claro que os engenheiros da Dacia sabem que a maior parte destas ajudas, durante a condução normal, podem ser um bocadinho de chatinhas, então dão-nos aqui a possibilidade de as desligar, criando aqui um menu, ou pelo menos aqui uma opção que é personalizada, onde nós conseguimos desligar os pipis e aqui todas estas ajudas à condução que de vez em quando são demasiado dos chatinhas e estão sempre aqui a intervir e por vezes perturbam aqui a nossa condução, conseguimos desligá-las e conseguimos fazer aqui uma viagem tranquila, sem ouvir barulhinhos irritantes. Depois em termos de posição de condução, temos aqui uns bancos que são melhores face às da geração anterior, temos aqui mais apoio na zona lombar, na zona das pernas a mesma coisa. A posição de condução é uma posição de condução bastante alta, para quem gosta de SUVs, isso é uma boa notícia, eu tenho aqui o banco na posição mais baixa, mas ainda assim sinto-se que vou sempre sentado muito alto, mas temos uma boa visibilidade sobre o capô do carro, conseguimos ver aqui aquela bossa ali na parte da frente, que dá também muita personalidade olhando lá para fora. Depois é um carro onde nós vamos muito bem sentados, temos aqui uma série de regulações que nos permitem encontrar uma boa posição de condução, o mesmo acontece aqui no volante, também tem regulação em profundidade e em altura, tem um formato um bocadinho sui generis, não é um volante redondo nem quadrado, é assim meio oval, assim com estas pontas achatadas na base e no topo, também lhe dá assim alguma graça este volante, confesso, é um volante que não sendo em pele tem um toque bastante suave, os comandos também são bastante reconhecíveis, tal como a Renault temos aqui para o controle aqui do sistema de infotermen, estes comandos aqui atrás do volante, e no geral este Dacia Duster eu acho que é uma evolução face à geração anterior, melhorando os aspectos que estavam mal e mantendo os aspectos que estavam bem, o que acaba por ser também aqui algo positivo. Depois é também um carro com imensas arrumações, temos por exemplo uma pateleira de arrumação aqui por baixo dos botões da climatização, uma base de carramenta em função para o nosso telefone, porta-copos, um apoio de braços, arrumação na zona das portas, enfim, é um carro que é bastante prático e facilita numa utilização do dia-a-dia. Já ali nos bancos traseiros conseguimos sentar três adultos na parte de trás, embora o adulto viajar no meio vai ter que fazer ali algumas concessões no que ao conforto diz respeito, pois não tem tanto espaço quanto os ocupantes dos bancos principais, mas ainda assim temos espaço suficiente para a zona das pernas, espaço e altura também não é todo um problema, e acabamos de ter um carro que é bastante confortável ali na parte de trás, tendo em conta o segmento no qual ele se insera. Depois em termos de mordomias, temos saídas USB para quem viajar ali na parte de trás, não temos saídas de ventilação, o que é uma pena, mas já temos por exemplo vidros escurecidos, o que dá alguma privacidade para quem viajar ali na parte de trás. Já no que toca à bagageira temos 517 litros de capacidade, no entanto em algumas versões temos cerca de menos 50 litros, que é o que acontece nas versões com tração integral e nas versões híbridas, onde ali o espaço da bagageira acaba por ser um bocadinho mais reduzido. Mas ainda assim temos uma bagageira muito ampla, com um bom acesso de entrada, acaba por ter aqui uma bagageira também bastante prática, todos os cantos são bem aproveitados, mas ainda assim dou aqui um extra de practicalidade ao interior deste Dacia Duster. Este novo Dacia Duster, ao contrário do que acontecia com a geração anterior, já é construído sobre a nova plataforma modular da Renault, que também é partilhada entre a Nissan e Mitsubishi, e que dá forma a modelos como é o caso do Renault Clio, do Dacia Sandero, do Renault Captur, enfim, uma série de modelos partilhados entre estas três marcas, que acaba por depois também dar forma a este Dacia Duster. E esta modernidade na plataforma nota-se ao trazer o carro para a estrada, pois temos um carro que é muito mais bem construído, conduz-se de forma muito mais facilitada, está muito mais bem sonorizado, e é um carro que é mais agradável de conduzir. A geração anterior ainda era baseada numa plataforma do Clio por quase 20 anos, e isso já se notava nos dias de hoje, pois é bastante diferente na abordagem que fazemos, por exemplo, com o carro e a estrada. Claro que, sendo este um carro pensado também por uma vertente off-road, acaba por ter aqui alguns comportamentos que revelam algumas fragilidades, por exemplo, quando andamos um bocadinho mais depressa, notamos mais as transferências de massa, aqui o adornado carroçaria acaba por se evidenciar um bocadinho mais, e acaba por não ser um carro tão prático ou tão dinâmico em estrada, quanto alguns dos seus concorrentes. No entanto, em contrapartida, acaba por ter aqui capacidades off-road, que realmente os outros modelos concorrentes não têm, e realmente revela-se aqui um carro com capacidades muito mais práticas, e muito mais versáteis, do que a maior parte da concorrência que ele tem para enfrentar. E realmente esta versão que nós hoje temos para enfrentar é uma versão 4x4, é uma versão que, caso vocês queiram atacar um estradão de terra batida, atacar ali uma incursão fora de estrada com um terreno um bocadinho mais sinuoso, com uns cruzamentos de eixo, com aqui um terreno um bocadinho mais solto, acaba por ser uma versão que realmente se sente muito mais à vontade fora de estrada. E depois, para ajudar, temos aqui uma selector aqui de modos de condução, que acabam por facilitar a vida nesse sentido. Temos desde o modo neve, o modo automático, o modo gravilha, enfim, consigo trancar diferenciais, e realmente acaba por ser aqui um carro bastante prático, no que ao off-road diz respeito. Mas claro que estas características não podem ser encaradas como um defeito, é mais uma característica deste carro, pois se ele tem capacidades de off-road, é normal que aqui em estrada ele tenha aqui um comportamento um bocadinho mais agitado. E claro que o facto de ele ter aqui as capacidades de off-road, lhe dão também outra tónica, e também o apontam para outro tipo de público alto. Por isso, se vocês estão a pensar em comprar um carro para fazer umas incursões fora de estrada, e não querem gastar muito dinheiro, se calhar aqui o Dacia Duster pode ser uma solução a ter em conta. No que toca a motorizações, este Dacia Duster tem 3 motorizações disponíveis, uma motorização Full Hybrid, equipa um motor 1600 em gasolina com motor elétrico, e uma caixa automática multimode, que é aquela caixa que não tem embreagem, e que tem uma solução que deriva da Fórmula 1, é uma solução exatamente igual àquela que nós encontramos nos motores da Renault, em outros modelos, como é o caso do Clio, do Captur, do Simbiose, do Austral, enfim, é uma solução que nós já ensaiámos anteriormente, e realmente eu fiquei surpreendido na altura com os consumos que conseguimos obter com esta solução híbrida da Renault. É uma solução bastante eficiente, é uma solução que é amiga da nossa carteira, pois nós conseguimos aqui consumos muito interessantes. Depois temos esta motorização Mild Hybrid, que é disponibilizada em versões 4x2 e 4x4, é a única versão que disponibiliza tração integral, equipa um motor 1200 TCE de 130 cv, e embora tenha aqui uma solução Mild Hybrid, nós não conseguimos andar em modo 100% elétrico, ao contrário do que acontecia na versão Full Hybrid. Esta versão Mild Hybrid serve para aqui ajudar o motor a arrancar, a controlar aqui periféricos, as marcas dizem que influenciam diretamente os consumos, no entanto, da minha experiência, acaba por ser uma influência muito marginal, e os resultados acabam por não ser assim muito visíveis ao final do dia no que toca aos consumos. Mas ainda assim temos aqui esta solução Mild Hybrid, que também acaba por ser uma solução interessante para este Dacia Duster. E depois temos aquela que para mim é a versão que mais vai vender aqui no nosso país, que é a versão 1.0 TCE B-Fuel, temos uma motorização a GPL, com 100 cv, 1.000 cilindrada, e embora possa parecer um motor pequeno, acaba por ser aqui um motor que dá muito bem conta do recado. Depois temos um motor que é bastante eficiente, tem provas dadas, e depois esta é a solução que mais vai vender por dois motivos em concreto. Em primeiro lugar é aquela que é disponibilizada nas versões mais baratas, pois estas versões Mild Hybrid e Full Hybrid já tem prensa ali a rondar os 30.000€, o que pode desincentivar muito o público-alvo aqui deste Dacia Duster. Aqui as versões mais baratas já começam ali nos da 9.500€, e acabam por ser versões mais convidativas, digamos assim. E depois aqui esta versão a GPL também acaba por ser aquela versão que oferece o menor custo por quilómetro. E embora esta versão a GPL seja uma versão que até vai ter consumos mais altos do que aqueles que vamos ter, por exemplo, na versão híbrida, o custo por litro de GPL é metade do custo por litro da gasolina. Porque depois, no final do dia, o preço por quilómetro numa solução a GPL é muito mais baixo do que numa solução híbrida. Por isso eu acho que a versão que mais vai vender deste Tacia Duster acaba mesmo por ser a versão a GPL. Para mim, a versão que menos vai vender é esta que temos hoje em ensaio, que é uma versão Mild Hybrid contra ação integral, pois tem aqui uma série de vantagens caso vocês queiram ir para fora de estrada. No entanto, também tem muitas vantagens associadas, a começar pelo facto de pagar sempre classe 2 mesmo utilizando via verde, ao contrário das outras versões que com via verde o carro encolhe e passa magicamente a pagar classe 1. E depois também aquela que tem os consumos mais altos, pois nós conseguimos fazer aqui uma viagem em autoestrada 100, 120, acabamos até por fazer aqui consumos a rondar os 6.1,5, que é aquilo que estamos a fazer neste momento, mas vocês em cidade facilmente conseguem ver que consumos a rondar a casa dos 8 ou 9 litros, o que realmente acaba por desincentivar um bocadinho a optar aqui por uma versão de tração integral. E realmente, eu acho que para o nosso país, a não ser que vocês realmente necessitem de uma versão de tração integral, eu acho que não é propriamente uma necessidade, pois não temos neve, não temos condições climatéricas adversas que justifiquem uma tração integral, por isso mesmo, eu acho que a maior parte das pessoas vão mesmo optar pela versão a GPL. Eu pessoalmente gosto bastante deste novo Dacia Duster, acho que no geral é um melhor produto face à geração anterior, acho que é um carro que está melhor construído, mais bem sonorizado, mais confortável, e depois é também mais fácil de utilizar no dia a dia, e também mais agradável. E no geral, eu sei que se pode criticar aqui algumas opções por parte da Dacia, como é o caso destes plásticos no interior, alguns detalhes a nível de acabamento, mas a verdade é que para o público-alvo deste Dacia Duster, estes pequenos detalhes, na realidade, não interessam muito, pois eles procuram sim um carro prático, funcional, que cumpra exatamente com aquilo que promete, e na realidade, este Dacia Duster, tal como os restantes modelos da Dacia, são modelos bastante honestos, que cumprem exatamente com aquilo que prometem. E na realidade, este carro, é um carro que nós compramos, e sabemos exatamente o que é que estamos a comprar, e isso no final do dia, acho que é uma grande vantagem deste Dacia Duster. E depois o facto dele também não ter propriamente uma concorrência, acaba por ser aqui um fator, que vai fazer com que muita gente, acaba por escolher este Dacia Duster. Pois, nesta gama de preços, não existe nenhum modelo que ofereça, tudo aquilo que este Duster oferece. E isso acaba por torná-lo aqui num produto bastante desejável. Especialmente para pessoas que querem comprar um carro familiar, mas não querem gastar muito dinheiro. Para essas pessoas, este Dacia Duster pode ser a opção ideal. Eu agora despeço-me, espero que este vídeo tenha servido para vos dar a conhecer este novo Dacia Duster. Eu espero que também tenham gostado aqui deste nosso vídeo, e se gostaram já sabem o que é que vou pedir. Subscrevam o nosso canal no YouTube, cliquem na campanha para ativar as notificações, deixem o vosso like, deixem também o vosso comentário o que é que acham sobre este Dacia Duster, se gostam, se preferiam o outro, quero saber a vossa opinião. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, e a motorspot.pt, para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel. Eu agora despeço-me só, fiquem bem, e até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho